Galerinha que funk kid! Oi gente! A gente tá na barraca hoje galera! É limão sem careça! A brincadeira hoje? É uma competição! Bate aí, a gente ama limão! É limão, é limão, é limão, é limão! A brincadeira vai começar assim! Começa pela Belly, ela vai dar uma chupada no limão e vai engolir o caldo durante 5 segundos. Eu não posso fazer careta! Se ela fizer careta, ela perde o ponto. Se ela não fizer careta durante 5 segundos, ela ganha um ponto com as meninas. Que aliás, o placar tá 5 a 5! Tudo empatado! Eu fiquei empatado hoje! Tem muita brincadeira ainda aí hein galera! Olha só, então depois da Belly é o Tuco, depois é eu e depois a Tia Mila. Vamos lá Belly! 5, 4, 3, 2, 1... Eeeeeee! Agora eu vou fazer careta! Agora pode! 6 a 5 para as meninas galera! É a minha mesma! Agora é a vez do Tuco! Tuco, engole e chupa que a gente começa a contar! Olha lá! Eeeeeee! 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 Olha, eu até gosto de limão, mas chupar assim o limão sem fazer a careta, olha... Eeeee! Eeeeeee! Eeeeeee! 5, 4, 3, 2, 1... Eeeeeee! 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 A próxima prova é João Bobo na barraca! Eeeeeee! Quem atirar mais João Bobo dentro da barraca ganha! E leva ponto para os meninos ou para as meninas! Eeeeeee! Eeeeeee! Vamos, Tuco! Não tem tempo! Não tem tempo! Não tem tempo, hein! Não tem tempo! É por contagem! Tuco, mira direita isso aí, Tuco! Vamos, Tuco! Vamos, Tuco! Tuco, mira direita! Tuco, pela amor de Deus! Tuco, mira direita isso aí, Tuco! Ah! Ah! Aaaa! Meninas, pegaram! Vem, Meninas, pegaram! Vem, Meninas! Vem, Meninas, pegaram! Vem, Meninas, pegaram! Tuco, estamos levando um vareio! Vamos pegar o vareio! Agora é minha vez e eu vou me concentrar para a gente poder virar esse jogo, cara! E aí, Belly? Vamos lá, meninas! Vamos ganhar! É 8 a 6 para elas, galera! Parece que teve revanche do Cabo de Guerra! Isso aí! A gente tem que se acordar para a vida, Clara! Aêê! Vamos lá então! Vamos! Vamos lá, Tia Mila, o teu toque! Pega aqui, vai, pega aqui! 3, 2, 1 e... Já! Não é válvula! 2 a 2, 2 a 2! Acabou os meus ganhos! Ai, eu tô ganhando! Último, agora só pra provar! Já deu 3 a 2, viu? Já ganhou a prova, mas agora só pra comprovar! Vai, Tia Mila, vai! Opa! Ganhou! 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 Galera, perdemos! Perdemo! Perdemo! Perdemo, cara! Oito a sete pras meninas! Oito a sete pras meninas, cara! Mas a gente não desiste, né, Tuco? Bate aí A brincadeira é o que faz parte É o que faz a gente ser feliz Isso é o que importa Quem ganha, quem perde, isso não importa, querido Meninos e meninas, todos nós somos iguais E nós somos uma família É isso Por isso, galera, se inscreve no canal Deixa o like e Se inscreve aqui Família é vida Família é tudo Tchau